O Zico pegou fogo e o palhaço deu sinal. Cuida, cuida, cuida. Eita, não tem nem campainha nessa casa. Puxa, rapaz. Deixa eu ver aqui alguma coisa pra eu fazer aqui de errado. Uia! Tem uns cavalinhos de brinquedo ali. Vou pegar, pivete. Ush, achado não é roubado mesmo. Mas rapaz, puxa, peraí. Aqui, ó, com o pé, peraí. Eita, peraí. Agora é essa. Ush, ux, ux. Que porra é essa aí, rapaz? Ah, se vai, vou. Vai na casa de sua mãe, seu cobro. Ah, é? Você vai perder o braço agora. Ai, que graça. O meu braço. Eita, eita. O que foi que você tá... Ah, calma, rapaz. É que eu acabei de pegar um cavalinho de brinquedo. Mas se você meter a mão aí agora, você vai pegar um pônei de verdade. Ai, sai, sai que é minha vez. Ush, uah. Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. 5, 4, 3, 2, 1. Ô, Raul! Raul! Desgama! Oi, maninho. Fala que nenhum. Você não tem direito de falar para ninguém. Faz agora um favor para mim. Pega a água que eu quero. Ush, vai pegar você. É o que, é o que, é o que, é o que. Vai pegar agora, vá. Ai, não vou. Não, você não vai não. Tá tirando onda. É? Se você não for pegar água para mim, eu vou falar para todo mundo que você mijar na cama. Não vale não. Só foi três vezes. Eu comi. Ai, eu vou pegar. Vai. Não, vá. Aqui, irmão querido. A água que eu trouxe gostosinha para você. Você demorou demais. Eu não quero essa água nozenta. Era para beber. Eita, Raul! Hum, eu quero brincar, mas o carrinho é meu, mas quem manda sou eu. Respeite seu irmão mais velho, senão eu acabo com você, cara de tartaruga, carranca da miséria. Licença, licença que eu vou brincar do jeito que eu... Hum, pá! Quebrou o meu carrinho, eu vou falar para minha mãe. Ó, se você falar demais, eu vou falar para todo mundo que você brinca de boneca. Raul, brinca de boneca! Que mancha! Algumas horas depois. Um, dois, três, indiozinho. Quatro, cinco, seis, indiozinho. Sete, oito, nove, indiozinho. Olha, 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 olha. Se não é a índia da tribo oscarapoca. Você gosta da mantioca? Oh, roninho! Ó, minha voz de macho. Você é muito macho. E se você ficar falando demais, eu vou te dar um muro, porque eu sou bocceiro. Eu sou bocceiro. Bocceiro. Então, você aguenta um pau na boca? Porra, amanhã! Rápai, ó para aí, rapaz. Cinco horas da manhã, eu já estou acordado, trabalhando, fazendo as coisas de brincar. E esses dois vagabundo estão dormindo. Bora, negueba, acorda! Acorda, PTA! Rapaz, meu Deus do céu, velho! Espera aí, não vou acordar não. Acorda! Acorda! A fila da manhã! Minha calma, rapaz, vocês puxaram aqui, hein, rapaz? Meu Deus do céu! Daí, tem sido a família da mãe deles. Bora, 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 bora! Acorda, 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 negueba, acorda, negueba! Já sei, vocês não vão acordar não, né? Espera aí, hein? Bora! Elefanta os dois! Acorda! Acorda! Indemita o cachorro filho da peste desse! Tá bom! Ó! Só vou falar uma vez! Só tem três pães! Quem acordar primeiro come dois! E quem acordar por último só vai comer um! Uai! Obrigado! É meu Deus do céu! 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 Vou se matar! Cadê o Pagunho? Cadê o Pão? Ahahahahaha! Ahahahahaha Saraiva! Ô Saraiva! Saraiva! Vem aqui! Epa! 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 Eita! Não pode, não pode! Eita porra! Eita! Você tá maluco, velho? Engoro, choro! Quero que você vá no mercado pra mim Tá resmungando? Eu vou! Aqui tem 20 reais pra você comprar um frango Traga a do grande que é pra passar o mês todo Moinha! É o que? Meu amor, minha diva A razão do meu viver É o que que você quer? Os meninos na escola ficam tudo me chamando de pobre Fala que eu não tenho dinheiro Só porque eles jogam Fifa E eu não jogo porque eu não tenho celular Compre um celular pra mim Não quer celular? Que idade que você tem pra ter celular? Nove compaixão Quando você tiver de maior O homem, você compre seu Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Banho, algo! Pela estrada folha Eu vou ter sozinha Mas, não, 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 não! O ar! O ar! O ar! O ar! Eu tava aqui só esperando você passar Que foda? Ó, você pode me deixar que eu vou comprar O flango que minha mãe pediu Pra eu comer Como você tem dinheiro? Coisas flangos, cê é burra! Já viu o novo jogo de PTA? Jogo? Jogo? É, 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 é Eu tenho, eu tenho o jogo do do Fif, f... Fif... Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui. Aqui tem Fifari. Aqui tem um joguinho da cobrinha. Eu quero! Você quer? Você quer? Por favor! Vou me... Pra 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 eu te dar, Primeiro, você tem que ter dinheiro pra me pagar, é assim. Felha ainda, felha ainda, é porque isso daí é muito caro. Eu não quero nada, você tem conta, deixa eu ver. É porque é o dinheiro da minha mãe, eu só tenho felha ainda, vinte reais. Você é burra, vai comprar na nossa mão mais barato. É, 15, você não dá 15, ainda sobra o dinheiro. É, 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 é. Iaaaaaah! Ô, mas me dá logo aqui, tá doendo o dinheiro. Eu tenho um fio, fale! Vá, 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 vá. É um latário! Ô, manhinha! Ai, ainda bem! Que demora da zorra pra trazer esse frango! Cadê? O que? O frango que eu mandei você comprar, Sarai? Na verdade, eu trouxe muito melhor que frango! O que foi que você trouxe? Eu trouxe ovo! O que foi que eu mandei você comprar? Galinha! E por que você trouxe esse ovo? Porque o ovo, ele vira pinto, pinto vira galinha! E aqui tem 30! Imagina o tanto de galinha que a senhora vai ter! É um galinheiro completo! Eu vou nem dizer onde é que esse ovo vai parar, viu? Para! Mostra, filho! Oxi! Que viagem! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.